Subiu, mas o Jorgonéu, pegou o Matheus Arnaud! Go, 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 go! Olá minha galera, um grande abraço, estamos iniciando mais um conteúdo exclusivo aqui no nosso canal, o Néstor Costa, narrador, a nossa programação vai pro ar, trazendo as principais notícias do esporte. A partir de agora, falando, claro, do Sampaio Correia, falando do Motoclube de São Luiz, que joga daqui a pouquinho, a derrota do Imperatriz ontem para o Botafogo lá na Paraíba, enfim, a programação esportiva pelo Brasil, os resultados, tudo isso neste conteúdo de hoje no canal Néstor Costa, narrador. Mas a nossa perguntinha básica, você já sabe, já se inscreveu no nosso canal, ainda não? Então, tá esperando o quê? O faça agora, inscreva-se no nosso canal, a Cássio coloca na tela aí, ó, assim, inscreva-se no nosso canal, deixe muitos likes, o seu joinha pra nós, compartilhe com seus amigos, acione o sininho pra você ser comunicado das nossas transmissões ao vivo. Pois é, aqui são as principais notícias do esporte, você acompanha e se atualiza por aqui, no canal Néstor Costa, narrador. E vamos começando pela pré-copa do Nordeste, porque ontem tivemos o Imperatriz, representante baranhense, entrou em campo, não deu certo, acabou perdendo o jogo. Não foi aquele time bem aplicado, fez até um bom primeiro tempo, se defendeu bem, mas no segundo tempo o time foi muito aquém. Quem vai nos contar sobre o Imperatriz ontem, no jogo diante do Botafogo Belo da Paraíba, lá no estádio Almeidão, é o repórter Mário Reno, na carona com você, meu querido Mário Reno, manda o áudio. O Imperatriz encerrou a sua participação na pré-copa do Nordeste, ao perder ontem João Pessoa para o Botafogo da Paraíba, pelo placar de 2x0. A equipe Cavalina até que fez um primeiro tempo razoável, criando várias chances de gol e desperdiçadas com o Jamie, Lineker e Woodson, mas acabou que saiu perdendo pelo placar de 1x0 na primeira etapa, com o gol do Ederson. No segundo tempo o time foi totalmente apático em campo, foi entregue e o Botafogo abusou de perder gols. E já no finalzinho fechou, portanto, o placar por 2x0 com o gol do Bruno Alves. O Imperatriz agora volta as atenções para a Copa FMF no próximo mês, para tentar salvar uma temporada que começou muito ruim, inclusive com o rebaixamento no estadual. E o Motoclube de São Luís entra em campo daqui a pouquinho, às 19h, na Arena das Dunas, em Natal, para encarar o América. Aniversário este que o Moto já encontrou nesta temporada, no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, perdeu os dois jogos. Perdeu na Arena das Dunas por 1x0, e depois aqui em São Luís do Maranhão foi derrotado também por 4 tentos a 2. Agora é a hora de ajustar as contas. E aí você vê, o Acácio colocando a imagem para nós, a visita do Kleber Pereira, ex, não, eterno ídolo do Motoclube de São Luís, um dos artilheiros do Brasil, na época em que jogava pelo Atlético Paranaense. Aí está o Kleber Pereira levando o seu apoio, dando aquele abraço no Marcinho. Enfim, é isso. É a força, isso é necessário, essa sinergia passando, todo o otimismo, para que o time possa conseguir um grande resultado esta noite diante do América de Natal pela pré-Copa do Nordeste. É jogo único, é jogo muito difícil. Valeu, Klebão! E o Marcinho Guerreiro, que você também pode acompanhar agora nas imagens, fez a sua pré-eleção já em Natal para os jogadores do Motoclube de São Luís. Foi o último treinamento do Motoclube de São Luís e agora o time está preparado e só esperando a hora do confronto diante do América. Esperamos que o Marcinho leve toda essa energia, que todos nós estamos passando. O Kleber Pereira foi levar para os jogadores do Motoclube também, para o técnico Marcinho e vamos esperar um grande jogo hoje, que o Papão possa sair vitorioso nesse confronto que vai ser muito difícil daqui a pouquinho. Para esse confronto de daqui a pouquinho, o técnico Marcinho Guerreiro fez várias mudanças no time, improvisou inclusive o Codó, jogando com o Muzadinho, com o Éder. Você sabe que o Anderson Cearense ainda está fazendo a transição, ele que é zagueiro, mas na ausência desses zagueiros, então o Motoclube de São Luís obviamente pode tentar fazer alguma coisa ali para mudar de acordo com a história do jogo. O técnico Marcinho, então, trouxe o Codó ali para fazer, nupla diária, ora com o Rodrigo Barreto, ora com o Éder. Vamos ver qual a escalação que ele vai colocar daqui a pouquinho em campo às 19h. Mas eu acho que a provável escalação do Motoclube será João Paulo, Diego Renan, o Éder, Codó, o Rodrigo Barreto e Esquerdinha, Lucas Huck, Jeff Silva, Cleitinho e Henrique. Ele traz o Henrique, porque o Henrique é um jogador veloz para fazer a transição ali, fazer aquele famoso quadrado, aquele giro e tal, não obedecendo, ora cai pela ponta, ora cai pelo lado esquerdo, pelo centro, deve ser mais ou menos assim que quer, ele não guardando posicionamento, mais ou menos é isso que quer o técnico Marcinho em relação ao Henrique e o próprio Márcio Diogo, que é um jogador muito inteligente. Então ele traz aqui no meio de campo, vai ter o Hulk, Jeff Silva, Cleitinho e Henrique, Márcio Diogo e o Alas Lima, lá na frente, é o que pensa para esse jogo técnico Marcinho. Então é isso, vamos esperar que dê certo. O Motoclube não terá vários jogadores, o Kevin, que é a zagueira, está suspenso, Anderson Ciarense em transição, esses são os principais desfalques do Motoclube para esse confronto de daqui a pouquinho. E o América, aniversário do Motoclube de São Luís? É, o América está juntando os cascos, depois da eliminação aí da Série D do Campeonato Brasileiro, vai encarar o Motoclube de São Luís, tem quatro desfalques minimamente, o técnico Renatinho, o Potiguar, e aí, como é que ele vai armar esse time para encarar o Motoclube de São Luís? Não terá Felipe Guedes, Leozinho e Rômulo, na zaga Ranieri seria o substituto de Rômulo, mas sentiu lesão no treino de quarta-feira e virou dúvida para o confronto. Jean-Peter é a outra opção, na lateral direita, a Ira Nilson deve seguir improvisado, por outro lado, o América tem a volta do goleiro Samuel Pires, que cumpriu suspensão automática contra o Campinense. O provável time que o Renatinho vai mandar a campo seria esse aqui, Samuel Pires, Filipinho, Jean-Pierre, Ranieri, Wellington César, Eric Varão, Esquerdinha e Mazinho, Luiz Henrique e Alvinho. Aqui, Ranieri ou Jean-Peter, esse então é o time provável do América para esse confronto e daqui a pouquinho diante do Motoclube de São Luís. Agora, Cássio, vamos colocar também a arbitragem aí na tela. O confronto terá arbitragem cearense para esse jogo então. O confronto então, arbitragem cearense, o árbitro é Luiz César de Oliveira Magalhães, árbitro assistente número um, Heliotério Felipe Marques, Júnior, e o árbitro assistente número dois, Wesley Rodrigues Miguel, também do Ceará. O quarto árbitro é local ao Sinês Santos de Araújo. O jogo começa daqui a pouquinho às 19 horas. Olha, acompanhe comigo, eu estarei transmitindo pela Rádio Mirante a partir das 18 horas e 30 minutos da nossa grande jornada esportiva. A Rádio Mirante tem o seu aplicativo próprio, né, o aplicativo da Rádio Mirante, se você tiver no seu celular, ótimo. Se não tiver, vai através do Google, vai do emirante.com que você chega até a gente, tá bom? Nos Rádios Net, no Tune Rádio, estamos também aí na internet para você nos acompanhar. Quando atingirmos um determinado número de horas, porque o nosso canal é muito recente, nós estaremos fazendo também as transmissões ao vivo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Então, por isso que a gente pede, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, porque, claro, nós estaremos transmitindo os jogos ao vivo para você aqui no canal Laércio Costa Narrador. Agora o nosso assunto é o Sampaio Correia Futebol Clube. A delegação Tricolor que desembarcou ontem aqui em São Luís do Maranhão já no final da tarde, folga para os jogadores e só retornam aos trabalhos nesta sexta-feira. O jogo diante do Guarani de Campinas vai acontecer somente no dia 28, às 19h, no Estádio Castelão aqui em São Luís do Maranhão. Portanto, o Sampaio tem todo esse tempo aí para trabalhar e o técnico já terá as voltas do do Alisson na lateral esquerda e do comandante de ataque Ciel são reforços significativos para o Sampaio Correia nessa reta final de campeonato brasileiro, retorno, em que o Sampaio Correia por enquanto somou apenas 10 pontos, oriundos de duas vitórias e quatro empates. O restante foram só derrotas e já são seis derrotas neste retorno do Sampaio Correia. Precisa melhorar. A torcida continua muito insatisfeita pedindo a troca do treinador. Acho que não é o momento de se trocar o treinador. Ele tem que seguir com o Sampaio Correia minimamente para chegar aos 44, 45 pontos mágicos que vão fazer com que o Sampaio Correia permaneça nesta Série B do Campeonato Brasileiro para 2022 e lógico a Série B que está sempre muito forte e no ano que vem fazer aí um planejamento para o retorno em 2023. É o ano em que o Sampaio Correia vai completar 100 anos de existência. Já imaginaste um presente aí para a torcida tricolor? 100 anos de glória em um Sampaio Correia chegando à elite do futebol brasileiro? De repente pode ser isso aí em que vai acontecer. Vamos acreditar. Minha gente querida, como o nosso canal Lércio Costa é um canal mundial, é um canal onde todo mundo pode acessar a qualquer momento em qualquer parte do Brasil e do mundo. Então vamos trazer os resultados agora dos jogos que aconteceram ontem no país do futebol. Tivemos a Série A e na Série A o Ceará perdeu em casa para o Palmeiras do Abel. 2 a 1, hein? Olha o vovô Alencarino precisa se reabilitar aí na próxima jornada. Copa do Brasil ontem tivemos dois jogos os gigantes e tiveram em campo o Atlético Paranaense depois de estar perdendo virou para cima do Flamengo mas o Flamengo acabou empatando o jogo em 2 a 2. O confronto da volta será no Maracanã lá no Rio de Janeiro. Aí o outro jogo tivemos o Atlético do Hulk e isso o Atlético Mineiro mandou 4 a 0 para cima do Fortaleza se posicionou muito bem e olha dificilmente o Fortaleza vai conseguir um resultado de quatro gols de diferença para levar para as cobranças de pênaltis a decisão acho que o Atlético encaminhou muito bem a sua classificação ontem jogando no estádio do Mineirão o jogo da volta será na Arena Castelão em Fortaleza agora a Série B do Campeonato Brasileiro está pensando que não teve jogo ontem? Tivemos um jogo nesta quarta-feira ontem tivemos o Botafogo que assumiu estava na segunda colocação e melhorou e reduziu aí a vantagem do Coritiba ganhou o Sampaio foi para 57 o Botafogo venceu ontem o Brusque por 2 a 0 e foi para 55 pontos de novo dois pontos e a diferença do líder para o vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro para esta quinta-feira não teremos jogo nenhum pela Série B não teremos nenhum jogo mas tivemos ontem pela pré-Copa do Nordeste os resultados aí você acompanha ABC 4 Jacuipense 2 classificado ABC Botafogo 2 Botafogo da Paraíba 2 o nosso representante o Imperatriz eliminado 0 já falamos no primeiro bloco aqui no nosso logo no início aqui do nosso programa de hoje a Copa Verde tivemos ontem Manaus do Daniel Costa e Sampaio Correia mandou 2 a 0 para cima do Porto Verde está classificado Manaus São Raimundo de Roraima perdeu em casa para o Castanhal de 2 a 1 Castanhal foi aniversário do Botafogo de São Luís na Série D e eliminado pelo Papão está classificado Rio Branco do Acre 1 Nova Mutum 4 Nova Mutum está classificado passando 6 a 0 para cima do Penharol do Amazonas brincadeira Cuiabá 0 a 0 com o Brasiliense Cuiabá Série A do Campeonato Brasileiro mas nos pênaltis Cuiabá 6 Brasiliense 7 Brasiliense 100% está classificado o Brasiliense esses os resultados de ontem pelo Brasil agora vamos conferir os jogos de hoje é isso os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro confira agora na telinha com a gente a Cássio Jonathan o nosso produtor mandando ver está bem meu garoto olha a Copa do Nordeste estaremos daqui a pouquinho o rádio a Rádio Mirante vai transmitir eu estarei no comando da Grande Jornada Esportiva América de Natal e Motoclube às 19 horas a nossa jornada começa às 18 horas e 30 minutos 600 kHz para o rádio de pilha normal depois lá pelos aplicativos pela internet você nos acha com certeza tá bom aí teremos entre esse jogo 19 horas às 21 horas e 30 minutos CRB e River do Piauí CRB Clube de Regatas Brasil que está na Série B do Campeonato Brasileiro brigando por vaga brigando por acesso vamos ver como vai ser esse confronto hoje pela Copa Verde teremos Atlético Acriano e Aquidauense às 18 horas Vila Nova que também disputa a Série B do Campeonato Brasileiro contra o Rio Branco de Venda Nova do Espírito Santo jogo às 19 horas e 30 minutos e pela Série A do Campeonato Brasileiro Internacional e Bragantino esses são os jogos desta quinta-feira no País do Futebol ficamos por aqui o nosso encontro marcado de novo amanhã sexta-feira com novos conteúdos para você aqui no canal da S.Posta Narrador fique com Deus um grande abraço e não esqueça sempre inscreva-se no nosso canal deixe o seu like aquele joinha esperto compartilhe com seus amigos acione o seu vídeo para você ser comunicado das nossas transmissões dos nossos conteúdos fique com Deus um abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima